E aí, aqui é o Pena e hoje pelo canal de URM Games, do LocoBerry Games. Galera, eu venho mostrar aqui o Rift S. Vou fazer uma pequena apresentação dele aqui e vou comparar ele aqui do lado do Rift CV1. Nesse vídeo eu não vou apresentar aqui, fazer um pequeno, não vou fazer o teste, tá? Só vou mostrar aqui no canal e vou colocar na cabeça aqui e ver como é que... E verificarei como... as minhas primeiras impressões. Veja o logo aí que retorno falando sobre o Rift S. Retornei, eu tô com o Rift S aqui, ó. Ele tá com o cabo todo... ...atachado aqui. Eu vou retirar, eu tô com... vou colocar ele aqui. Eu tô com os... com os controles, né? Bem parecidos com os controles do Oculus Quest. Tá? Bem... Deixa eu falar, igualzinho, praticamente. Na verdade, é bem parecido mesmo com o controle do Oculus Quest. Esse é do Oculus Quest, ó. E esse é do Rift S. Tá? É... Bem parecido. Ele veio também com essa caixinha. Tá? Hoje tem as pilhas para os controles. Veio um adaptadorzinho. É... Mini HDMI. Acredito que seja mini HDMI. Né? Para display de esporte. Os manuais. Tá? Manualzinho. E só. Então, galera. Já tirei o fio aqui, ó. Tá? O fio e o cabo já tá solto. Eu tô com o Rift aqui, ó. Tô com o Rift. É... Pra vocês verem, compararem o tamanho. Tá? Vou colocar do lateralmente aqui. Perfeito. Esse Rift, inclusive, eu vou vendê-lo. Né? Se esse aqui, se o Rift S se apresentar, aí se eu gostar bem, eu vou vender o CV1. Esse, o Oculus Rift, qual a diferença, o S, qual a diferença pro Oculus Rift CV1, né? Ele tem sensores, tá vendo, galera? Que nem o Oculus Quest, que captam os movimentos do controle. Tá? Ele não tem... É... É... Adaptador aqui pro... Pra as lentes, né? Pra controlar as lentes. É pro software. A distância das lentes. É... Tem um botão aqui, que é esse aqui, ainda não sei. Vou depois, quando eu testar, eu virei. Deixa eu colocar ele na minha cabeça aqui, ó. Ele tem esse modelo ralo, que eles falam modelo ralo, né? É bem menos cabo, né? Galera. É... Sentindo ele aqui, ele é bem leve, tá? Ele é... Firme. Tá? Pra que, na verdade, eu sinto mais firmeza que o... Com o Mixed Reality... Tá? O Samsung... Até porque o Samsung não tem essa fita aqui, tá? Tô até com a ideia de pôr essa fita aqui, fazer uma fita dessa no Samsung, pra que tem uma segurança. Eu não testei ainda, né? Eu não testei ainda, né, galera? Ele... Eu vou fazer um vídeo aí mostrando, tá? Eu vou testar, testando ele e verificando o que ele pode nos oferecer aí, tá? Ele não tem... Vocês podem reparar, né? Nele, não tem aqui o áudio dele. Ele é... Como se fosse do... 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 Do Oculus Quest mesmo, Oculus Go, né? O pessoal reclama um pouco do áudio, porque no Oculus CV1, né, a gente já estava acostumado com esse áudio lateral aqui, ó, e dava uma boa sensação, tá? É... Eu vou comparando com o Oculus CV1, é... Ele se adapta bem também, tá? O Oculus... O Oculus Rift S. É isso aí, galera. Só uma apresentação aqui. Eu vou fazer alguns testes aqui com... Ah, ele tem a entrada aqui para que você pode usar o áudio externo, né? E... Eu vou fazer alguns testes aqui mostrando a loja e vamos ver que é uma que ele se apresenta para nós aí e... Vou estar dando adeus aí ao CV1, né? Que eu vou vendê-lo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Siga-nos aí no YouTube, se inscrevam no canal, vamos compartilhar conhecimento e dê aquele grande like aí. Vejo vocês no próximo vídeo, testando aí o Rift S. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.